Chagas, na tarde desta terça-feira, a polícia militar prendeu um homem de 36 anos de idade após ter furtado uma loja de eletrodoméstico. Mas o crime é bem mais longo, Chagas. Porque esse rapaz, ele primeiramente havia sido denunciado por atendentes ali de uma loja no shopping aqui de Sorriso, que ele teria tentado furtar um celular. Quando ele percebeu que algumas pessoas estavam vendo a atitude dele, já tinham desconfiado que ele estava tentando furtar o celular, ele fugiu em um veículo, um aparaty de cor branca, e a partir daí a polícia militar começou a procurar por essas características desse veículo. Encontrou o veículo aqui na Avenida Natalino João Brescancin, estacionado bem aqui perto. Quando a polícia militar viu a aparaty, também viu o rapaz, o mesmo suspeito, que tinha tentado furtar o celular no shopping, colocando uma televisão na caixa, uma TV grande, dentro do carro. A polícia militar fez a abordagem desse rapaz, que não soube explicar a procedência dessa televisão, e confessou que tinha furtado em uma loja que ele nem sequer lembrava o nome. Eu vou explicar para você porque ele não lembrava o nome. Porque não era a primeira vez que ele cometia esse tipo de furto, principalmente aqui na Natalino João Brescancin, porque há um grande fluxo aqui, muitas pessoas trabalhando naquela correria, e ele se aproveitava disso por um descuido e sair tranquilamente, porque imagina só, uma televisão grande, ele conseguir tirar de uma loja, tranquilamente, colocar no seu veículo e ir embora. A polícia militar foi até a casa de um segundo suspeito, um tal de Fábio, que de acordo com esse rapaz de 36 anos que foi preso, ele comprava os produtos que esse rapaz furtava. Inclusive, até a Paraty era desse rapaz. Esse rapaz preso levou a polícia militar até a casa desse Fábio, e lá foi encontrado vários produtos. Eu tenho até uma lista aqui, Chagas, porque é muito produto. Olha só, foi levado, foi encontrado lá um aparelho de som, um celular, 18 carregadores USB, 5 suportes universais, 8 máquinas de cortar cabelo, 3 suportes para celular, 4 lanternas, 6 carteiras de bolso, 1 carregador portátil, 1 relógio, 1 notebook, 10 cabos de dados, 6 caixinhas de som, e também alguns televisores que estavam na caixa, lacrado dentro da residência deste rapaz, que não foi capturado até o momento, mas a polícia militar já tem a identificação desse rapaz. No momento que a polícia militar estava levantando todos esses produtos, verificando a procedência, o genro desse Fábio apareceu ali na residência, e perguntou o que os policiais estavam fazendo, e acabou desacatando os policiais que estavam ali trabalhando. Chamou os policiais de vagabundo, e que deveriam prender bandido. Esse rapaz recebeu voz de prisão também, e ele, juntamente com esse rapaz de 36 anos, foi levado para a delegacia da Polícia Judiciária Civil, e todos esses produtos foram apreendidos. São essas informações que nós temos até o momento desse caso. Chagas, com reportagem de Ronaldo Gaxira, imagens de Marcos Rafael, retornamos para o Balanço Geral.